Ela sonhou com o cachorro latindo para o telhado, tinha um mendigo só de bermuda em cima do telhado. Isso quer dizer a presença de um demônio. Esse mendigo no mundo espiritual é um demônio. Tem um mendigo macho e tem a mendiga fêmea. A mendiga fêmea é chamada de Maria Mulambo. O mendigo macho, as pessoas não dão muito nome não, mas todos eles são de atraso, desvaneio. Então o cachorro avisando que tem um demônio no seu telhado. O telhado está ligado à segurança emocional. O piso é sua segurança física, financeira, dinheiro. O telhado, sua segurança é momó. É momó? É emocional. Então cobra no telhado, tem alguma coisa na sua segurança emocional. Mendigo no telhado é um espírito de desvaneio e falência na sua vida emocional. Tudo que estiver em cima do seu telhado, buraco no telhado, então é um buraco na sua vida emocional. Telhado, vida emocional, segurança, vida emocional. Sem telhado, sem segurança. O piso é segurança, mas na vida financeira, dinheiro, essas coisas. Não é interessante isso aí? Dê uma olhadinha aí, sonhar com o telhado. Então o que estiver no telhado, buraco, então tem um buraco na sua vida emocional. Mendigo, então tem um espírito, um espírito mau. E o cachorro latino? O cachorro deve ser um anjo, avisando. O cachorro está acuando, está avisando. Então você faça aí o ritual CPF dos demônios, joiço de Assis. O título é CPF dos demônios, joiço de Assis. Você vai pegar, jogar água no seu telhado, vai gerar uma representatividade, vai mandar esse inimigo para o inferno. O lugar desse mendigo é no inferno. Tá? Não demora muito não, tá?